Vai, 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 vai Toma, toma safadinha, vem você e sua amiguinha Vem na base, na base das casinhas Vem pra base, mulher Na base das casinhas, vem você e sua amiguinha Vem na base, na base das casinhas Vem na base, na base das casinhas Vem na base, toma safadinha, vem você e sua amiguinha Vem na base, na base das casinhas Vem pra base, mulher Que os cria vai amassar A minha glóquina, cintura e minha pentecromada Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Chama sua amiga, compa, te avisa que hoje tem conflito Vamos agitar uma parada, mulher, tô em casa sozinha Certeza que ela brota, se fala com as legões, a gata comigo Ela gostam, gostam disso, ama, ela acha de jeito Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Tira foto com a nova, segura na minha boca E com o cabo da bebê pra fora, nóis, vamos lançar pacinha Vem na cintura e minha pentecromada, inivino Boa, tá fluindo, a cintura e minha vindo Inivino, bem no passinho Vem na tua foto com a mini, use, ensaiou na peça do amigo Acostumada, teto dois, ela quer o que é proibido Foi com a tropa das casinhas, que ela conheceu o perigo Tira foto com a nova, segura na minha boca Aê, é o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia Assiste o cara lá na norte Wesley Gonzaga O rap do rap Segurou na minha boca